Salve a natureza! Essa é a Petúnia e eu sou Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano. E desde que nós começamos lá em 2014 o canal, eu nunca vi ninguém aqui do Brasil trazer para o YouTube um vídeo com esse bicho que vocês vão ver agora. Para agradecer então os 10 mil inscritos no canal, eu separei esses momentos incríveis para você conferir a partir de agora, que foi a vez que eu alimentei um casal de tigres. Mas antes de começar o vídeo, ajude o canal a continuar crescendo. Não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida aí, que ajuda muito. Então hoje nós estamos aqui para interagir com o maior felino do mundo, o tigre. Princesa! Beleza! Você é uma princesa? Tá, é a princesa. Oi, garota. Você tá boa, garota? Ai, que gostosa. Ai, que gostosa. Rapidinho. Olha o macho. Oi, Tom. Amor. Tá meia, né? Oi? Olha o tamanho da cara desse vídeo. Oi, que maravilhoso. Que lindão. Ele é meu chá. E agora nós vamos ali pegar um pouquinho de comida para interagir um pouco mais ainda com essas criaturas maravilhosas, os maiores felinos do mundo, que são os tigres. Mesmo por uma grade, é uma interação muito respeitosa, diga-se de passagem, tem que ser, senão a gente pode sim ter acidentes, apesar de ser um animal muito calmo, a gente não pode colaborar, dar brechas para o azar, digamos assim. Então a gente faz tudo sempre com muito respeito e com um certo conhecimento, mas ainda assim, é uma coisa única, é uma experiência única. Eu já estive com ele fora do recinto também, o que é mais único ainda, mas alimentar também é muito legal e é isso que a gente vai fazer agora. Esse espaço aqui, gente, é o cambiamento, famoso cambiamento, a área onde quando a gente precisa limpar o recinto, por exemplo, a gente deixa o bicho aqui, traz ele aqui atrás, ele aqui com a comida e eles esperam aqui enquanto as reformas do recinto precisam ser feitas, o que precisa ser feito vai sendo feito limpeza, etc. E também serve para medicar os animais, os zoológicos, todos, cada recinto tem uma área de cambiamento como essa, para o pessoal poder interagir com o animal de uma forma segura. Vamos lá? Que dó, mano, tem umas cabeças de Ronaldo aqui, velho. Ah, pronto. Tem várias cabeças de Ronaldo aqui, mó pinça. Meio pesado, né? Olha o gatinho. Engraçado, né? Olha, olha o sonho do cara. Ah, que nojo. Tô, princesa, tô, princesa. Ah, que gostoso. Não sei, não é. Amor, eu tô quase com o seu dedo agora. Não vai. É ele, é ele. É pior. É isso. É maior. Aê. O dedo escapa por entre os dentes. Entendi. Não tem como é. Oi, gatinho. Gente, o tamanho da p***. O pessoal da parte técnica também vai, né? É. Toma. Filma, põe pra filmar. Toma, vai aqui. Jesus. O casal brigando aqui na alimentação. Pode dar esse pra eu ver como que é. Ai, que doido. É, é a parte feia da vida. Tá, princesa. Tô com medo. 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 Ai, que desculpa. Ai, amor. Desculpa. Desculpa. Relaxa, amor. Ele é bem desdificado. Ih, encosta nele. Encosta nele. Encosta nele. Vem junto. Vem aqui do lado, ó. Eu vou fazer assim. Você tá com a boca virando. É, não sei. Impressiona muito. É, mano. Eu não sei como é que é. Eu lembro da primeira vez. Aqui. Ó, vem aqui do lado, ó. Encosta aqui, por exemplo, nele. Tio. Ai, pescarinha no tigre. Pescarinha no tigre. Pescarinha no tigre. Abre mais pra cá, senão eu vou espirrar na galera. Olá, criança. É feio, né, mano? Aham. Nossa, uma cabeça. É só você não pensar na cabeça e pensar no tigre. Ai, que gostoso. Porra, eu não sei. Eu também. Ai, ai, ai. Que língua áspera. Ai, que língua áspera. Que língua áspera. Mas vão falar. Ah, o cara só deu pro tigre macho. Opressor. Dá um, hein, ó. Calma. Bem delicado. Eles estão acostumados. Eles já cansaram. Estão até deitando pra comer. Estão deitando, é. Mais tom. Oita porra. Bom, agora a gente vai subir ali pra agradecer o Gilberto. E aí, gostou? Muito legal, Gilberto. Como é que foi a excepção lá com o Tom e a princesa? Quando a gente chegou com o carro, eles já percebem que tem alguém de fora, né? E vão lá pra dar uma olhada. Ah, eles são muito delicados. Estão acostumados com isso. Comem devagarzinho. Devagarzinho. Dá até pra pôr a mão na boca. É, eles são muito... E às vezes as pessoas até se enganam. É porque eles são muito calmos, bem tranquilos. As pessoas têm uma ideia assim que o tigre, que eles comem com voracidade, né? Não, mas eles são bem sossegados. Curtiu então? Curtiu. Uma experiência única. É, então quem vai assistir esse vídeo é só quando chegar aos 10 mil, é isso? É, exatamente. Agradeçam a Gilberto Miranda aí por essa oportunidade. E agradecemos a você por nos ajudar a chegar tão longe, 10 mil seguidores. Tá certo? É um prazer estar mostrando pra vocês esse vídeo. Então continue assistindo aí, curtindo o Thomas, né? O bicho paulistano, né? É isso aí. E por aí afora. E vai ter muito e muitas outras novidades, não é isso? Com certeza. É isso aí. Com esse cara aqui também. Tá certo? Valeu. Valeu. Até. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.